Vou te contar uma coisa incrível! Sabia que no app do Netio Kids seu filho tem diversão garantida para quando quiser? No Facebook e no Instagram temos todas as novidades dos desenhos e das séries mais legais! E no YouTube ele confere vídeos incríveis para curtir com a família toda! Netio Kids, desperte sua curiosidade!